Então estamos com um pouco meio atrasado no livro 1, capítulo 4, né? Pessoal, leis ponderais. Leis ponderais são leis que tratam as massas. Então até que a gente cantou agora mesmo, vai ter a lei volumétrica. Agora mesmo, não hoje, né? Primeiro vamos na reflexão. Meninos, essa reflexão eu falei para o nono um dos que eu passei a não mais pensando em mim hoje. Eu estou precisando exercitar essa parte aqui. Tinha alguns problemas, eu faço. Então, perdão, cresci em isso aqui hoje, né? Então a gente precisa desenvolver essa virtude. Se eu preciso para os 60 anos, imagina um jovem de 15, 14, não é verdade? Então a gente tem que estar sempre em constante esse movimento aí. Estou confessando aí as deficiências que a gente tem também, que ninguém é perfeito, né? Então eu já estou conseguindo perdoar, já está bem difícil, mas já está diminuindo. Tempo cura tudo, não é verdade ou não? Beleza. Então vamos lá, meninos, aqui agora. Está pegando aqui? Pessoal, galerinha, parte de 64 a 72. Tem mais alunos, não é só a Vitória, tem alunos aí muito responsáveis que faz muito bem esse fim, galera. Esse é o segredo para você fazer links futuros. Vai lá, leia a teoria, leia a teoria, grifa aquilo que você acha importante. Isso é muito legal. Eu não estou pedindo para vocês que estarem entregando muita coisa assim, senão quem merece também, né? Está certo? Para dar mais maturidade para você fazer, né? Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.